Galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês Desculpa, o áudio vai tá meio zoado Por algum motivo eu terminei de gravar O meu Audacity, que é onde eu tava gravando o áudio Fechou e abriu de volta e o meu áudio desapareceu Então ficou com o áudio direto da câmera mesmo Mas dá pra ouvir de boa, relaxa Bom dia, gente! Eu acabei de acordar Eu tô morrendo de sono, porque nesses últimos dias eu tenho gravado muito Sequeiro e dormindo muito pouco Inclusive por... Porra, você tá me zoando, sério? Porra, acabou de queimar uma lâmpada minha aqui, sacanagem Inclusive falando em gravar, sequeiro Olha só, vocês viram que eu postei alguns episódios aqui no canal, certo? Certo, mas como eu já expliquei pra vocês No passado, o YouTube não gosta muito de gameplay Se esses vídeos não forem extremamente bem É melhor não postar E é o caso, não estão indo... Caralho, queimou outra lâmpada? Não, essa vez ela só caiu O que tá acontecendo, velho? E de fato os vídeos não estão indo lá tão bem assim Então o que eu vou fazer? A partir de agora eu vou postar esses vídeos lá no canal de gameplay Porque eu tenho muito vídeo pra postar aqui também E eu também não quero ficar spamando a caixa de entrada de vocês Com vários e vários e vários vídeos que talvez não interessem a vocês Então eu vou deixar esse canal aqui só pra postar dicas tutoriais e curiosidades sobre o sequeiro E lá no canal de gameplay que foi criado pra isso Eu vou continuar postando a série de gameplay de sequeiro, beleza? Eu muito provavelmente vou sair postando bastante vídeo de uma vez só Pra deixar lá como uma data base mesmo Não segui uma periodicidade ou talvez até mesmo aquela que eu falei de postar 3 vídeos por dia Enfim, não é disso que se trata esse vídeo Eu só acabei entrando no assunto Eu acordei hoje cedo e fui acordado na verdade pelo brother do correio E me trouxe isso aqui ó Uma caixa enorme que a Activision me mandou Então partiu o unboxing Não é todo dia que chega uma caixa enorme de uma publisher de um jogo que você tanto gosta na sua casa né Inclusive pra mim é a primeira vez Vamos lá, vamos abrir Perdoem a bagunça aqui na minha mesa tá gente Eu vou abrir aqui e a gente vai ver o que que tem aqui dentro, beleza? Vamos lá Tá fechado com silver tape aqui, caralho, olha isso Pronto, a embalagem número 1 foi tirada Agora vamos abrir essa próxima aqui Segunda embalagem foi removida Agora tem uma terceira, meu Deus do céu Eu tô cortando as coisas com uma lâmina de estilete gente Porque eu não sei onde tá o meu estilete E se no último caixa preto eu conseguir furar minha barriga com uma faca Imagina que eu consigo fazer com isso aqui Caraca, olha que coisa bonita velho Olha que caixa bonita Tem um cheirinho de madeira nova Vamos abrir ela né E ver o que que tem dentro Olha que da hora velho Essa caixinha aqui vai virar meu guarda alguma coisa Mas com certeza eu vou usar Então aqui dentro a gente já tem ó Uma camiseta do jogo Nossa, olha que coisa linda velho O steelbook do jogo velho Olha que steelbook mais bonito Nossa velho Olha por dentro Como é que tá Tá lindo demais Veio a mídia física do jogo também Veio aí que da hora Edição limitada Contém um pôster Ainda vem o pôster aqui dentro velho Mas eu vou abrir pra mostrar Olha o disco aqui Olha o disco aqui Certinho, direitinho aqui dentro E o pôster Aquela mesma arte que tem dentro do steelbook Bonito pra cacete velho E é grande cara É bem grande mesmo Mas tem a outra parte também Que é a arte da capa do jogo Joguei o pôster lá pra campo Que ele é muito grande O que é isso aqui Um pergaminho Lobo de um braço Sua morte não virá facilmente Segue o Shadows Die Twice É uma nova experiência de jogo fantasia Obscura e perversa Desenvolvida pela From Software Mergulhe no mais novo jogo Dirigido por Hidetaka Miyazaki Publicado pela Activision Segue o Shadows Die Twice Um jogo de ação e aventura Em terceira pessoa com elementos RPG No papel de protagonista Como um guerreiro de coração endurecido Você terá a missão de resgatar um jovem senhor Descendente de uma antiga linhagem Durante a sua jornada Será preciso enfrentar inimigos dantescos Eu nem sei o que são dantescos Matar engenhosamente Explorar o Japão reimaginado Durante a era Sengoku No século XVI Século XVI? O século XVI é 1500 e alguma coisa Tá E se vingar de seu arco inimigo Você agora é o Lobo Um guerreiro desfigurado Que caiu em desgraça E foi resgatado à beira da morte Apenas você pode restaurar Sua alma Boa Uma cartinha E por último Secre o Shadows Die Twice Saca só o que é isso gente Vamos abrir Olha que bonito Nossa eu gostei muito disso aqui Pedestalzinho E a Katana Agora eu esqueci o nome dela Nome complicado em japonês O louco Chegou a brilhar no zoinho aqui Saca só Caraca Que coisa mais bonita Nossa tá muito legal Essa lâmina aqui De ferro mesmo Geladinho Perfeito Eu preciso muito achar um lugar Pra pôr isso aqui Eu acho que na verdade Isso aqui vai ficar na minha mesa Pra eu ficar olhando Toda hora Pra essa espadinha Enquanto a camiseta Eu vou vestir ela já já Só vou encerrar o vídeo com ela Se ela servir em mim E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Serviu gente, não é que acertaram? Pois é Queria agradecer muito a Activision por ter me enviado esse kit Cara, eu o adorei de verdade E esse lance de camiseta pra usar Essa parada aqui, vocês sabem Que eu sou apaixonado por espada E essa aqui logo logo vai vir pra esse braço aqui também Porque, não sei se vocês estão ligados Esse braço aqui São só armas de jogos que marcaram a minha vida E esse aqui com certeza marcou E cara, fica esperto aí meu irmão Fica esperto Agora algum vizinho resolveu cortar a grama Enfim, quero agradecer Obrigado a Activision Por ter me enviado o jogo antes do lançamento Por ter me enviado esse kit Tô muito feliz Tanto com o kit Quanto com o jogo Que tá sensacional Quer dizer, feliz dentro do limite Porque as vezes ele faz eu querer Bater minha cabeça na parede Até ela quebrar É talvez pra algumas pessoas Isso até seja uma vantagem Eu acho E é isso aí Precisando, tamo aí Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É uma coisa bem diferente E curiosa pra vocês verem E quero agradecer a vocês também Por estarem sempre aí assistindo Por estarem aí inscritos no canal Se não fossem vocês assistindo os meus vídeos E dando essa credibilidade pro canal Esse tipo de coisa jamais aconteceria Então, é tudo graças a vocês De verdade Não é discurso emotivo, não É de verdade É graças a vocês Então, muito obrigado Tá bom? É isso, gente Beijo na bunda de todos vocês Até a próxima Valeu E tchau